Olá, meus amores, voltei. Voltei, faz muito tempo que eu não gravei mais vídeo, motivo de doença, tá bom? Então, espero que Deus, daqui pra frente, eu continue abotando vídeos, tá bom? Então, hoje o meu vídeo, eu me batei uma gripe muito forte, pra cá onde eu moro é muita tosse, muita gripe. E a minha mãe, quando a gente era pequeno, a minha mãe fazia um xarope muito bom. E eu disse assim, eu vou ter que procurar alguma coisa pra ver esse xarope que a minha mãe fazia. E achei o livrinho dela aqui de receita, pode ver, já, olha aí ó, bem antiguinho, e achei a receita do xarope pra gripe e pra tosse. Então, hoje eu vou fazer, gente, é muito bom. Foi o que me levantou, foi esse xarope. Eu melhorei da gripe, da tosse então, que eu tossia demais, tá bom? Você pode fazer ele e tomar três vezes ao dia, antes de ir pra cama dormir, a hora que vai já pra cama dormir. Toma uma colher bem cheia, uma de manhã e uma meio dia. Não precisa deixar na geladeira, porque o tanto que você vai fazer, vai dar pra semana, tá bom? Fazem aí, gente, que olha, é muito bom pra gripe e pra tosse, tá? Então, vamos começar a fazer, bem fácil. Ó, nós vamos precisar de um punhado de hortelã, gengibre, dois limões e canela e o açúcar, tá? Então, aí assim, a gente vai levar pra panela uma xícara de açúcar, fazer um caramelo, tá bom? Então, vamos fazer então, ó, gente, uma panela, uma xícara, tá, de açúcar. Agora eu vou colocar esse açúcar pra derreter, tá bom? Ai, gente, do céu, eu não gravei. Gente, eu não tava gravando, agora que eu vi, o açúcar, ó, ficou assim queimadinho, ó, tá vendo? Eu coloquei o punhado de hortelã naquela açúcar, mexi bastante, depois vim com a gengibre picadinha, tá? Aí mexi, mexi, deixei dar uma fervidinha ali, né, pra tirar o sabor da gengibre e da hortelã. Depois eu vim com uma xícara, a mesma do açúcar, com água. E por último, eu coloquei o suco do limão. E agora eu vou deixar ferver até fazer um xarope, tá? Mas eu mostro pra vocês. Me desculpa, gente, eu achei que eu tava gravando e não tava. Olha, gente, xarope já ficou pronto. Agora a gente vai passar numa peneirinha. Fazem aí, meus amores. É muito bom agora nessa entrada de inverno, né? É muito bom pra tosse, geralmente é muita tosse que a gente tem, né? Muita gripe. Aí eu vou colocar num vidrinho, aí coloca num vidro, né? Esteriliza bem o vidro, bem limpinho, olha, dá um vidrinho, ó, cheinho, gente. Olha aqui. 100 gramas dá. Tá, e depois que ele tava fervendo, eu também coloquei uma colherzinha de café de canela, tá bom? Aí vocês aí colocam também, tá? Uma colherzinha de café de canela. Deixa eu ver. Minha pia tá cheia de coisa já pra lavar. Vamos tomar já uma colher, né? Porque isso aqui faz muito bem, gente, pra saúde caseiro, né? Feito em casa, né? Aí é assim, gente, também, ó. A hora que vocês vai tomar, não coloca assim, a colher bota na boca e coloca de volta. Se você vai dar pra duas, três pessoas, colheres limpa, tá? Ó, gente, muito bom. Fazem aí que é muito bom, tá? Principalmente a tosse, né? Essa tosse vem, a gente não consegue dormir, é horrível. Fazem aí, toma três vezes por dia, que é muito bom, tá? Então, esse é mais um vídeo. Espero, gente, que quem assiste, se inscreve. Porque tem muita gente que assiste e não se inscreve, não dá um joinha. Faz isso pra me ajudar, o meu canal, tá bom? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostam do meu xarope. Beijo a todos.